Oi meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Mari Vasconi e eu vim aqui hoje no canal da Embeleze pra contar pra vocês sobre o dia que eu fui pedido em casamento. Finalmente! Você quer casar com minha irmã? Sério? Sério! Que fofinho! E coincidentemente, naquele dia eu estava usando este shampoo aqui que é da nova família de shampoos Vitae da Embeleze esse daqui é o Bomba de Amor Eu havia escolhido esse shampoo aqui porque eu queria deixar a minha vibe um pouco mais conquistadora, digamos assim queria ficar mais envolvente pra poder ficar junto com o bozão, né gente? Esse shampoo, gente, contém ativos de seda, pimenta e rubi e todos esses ativos ajudam a manter o brilho e a cor dos cabelos e é tudo que a gente quer na hora da conquista, né gente? a gente está com um cabelo lindo, brilhante e principalmente com uma fragrância maravilhosa que é exatamente o que esse shampoo proporciona aqui então não apenas por esse shampoo aqui ser super hidratante e deixar o meu cabelo com um brilho maravilhoso mas também porque esse shampoo marcou um momento muito especial da minha vida esse daqui é o meu shampoo preferido da família Vitae da Embeleze e eu quero saber aqui nos comentários qual é o seu shampoo preferido lembrando que todos os 7 shampoos da família Vitae vocês encontram a venda lá na loja online da Embeleze inclusive esse daqui que é o meu favorito e eu convido vocês também pra se inscreverem aqui no canal da Embeleze e caso vocês não conheçam o meu canal aproveitem pra ir lá e conhecer também eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo e esse não foi muito também um beijo enorme pra vocês fiquem com Deus e até a próxima tchau! 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 Tchau!